O item de número 10, que trata da alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Sinop, localizada nos municípios de Cláudia e Itaúba, no estado do Mato Grosso. O diretor relatou, André Pepitone. Então, a Companhia Energética Sinop sagrou-se vencedora do 16º Leilão de Energia Nova, que foi o A-5, edital do Leilão 6, 2013, realizado em 20 de agosto de 2013, comercializando parte da energia proveniente da usina de Sinop, com 401.800 kW de potência instalada, ou seja, 402 MB praticamente, sob o regime de produção independente, está localizado no município de Cláudia e Itaúba, no estado de Mato Grosso. Em decorrência, foi assinado o contrato de concessão número 1, de 26 de fevereiro de 2014, com vigência de 35 anos, a partir da data de sua assinatura, e os respectivos contratos de comercialização de energia elétrica e CCARs por 30 anos, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. A Companhia Energética Sinop, por meio de carta, pleiteou o seguinte, o reconhecimento de eventos relatados como excludente de responsabilidade pelo atraso ocorrido na implantação da usina de Sinop, ou seja, vamos aqui tratar de uma discussão similar ao tema anterior que estava em pauta, e a aprovação de recomposição do cronograma de implantação da usina de Sinop, compreendendo a alteração da data de início de operação comercial, que é 1º de janeiro de 2018, com relação à primeira unidade geradora, e 1º de março de 2018, com relação à segunda unidade geradora, para 1º de janeiro de 2019. A aprovação do adiamento do marco para início do suprimento do CCAR para 1º de janeiro de 2019 e seu término em 31 de dezembro de 1948, preservando-se assim o prazo de 30 anos, a recomposição da vigência do contrato de concessão pelo período de 12 meses, a anuência para que o início da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão e do contrato de conexão do sistema de transmissão seja compatibilizado ao novo marco e o afastamento de quaisquer penalidades regulatórias, editalícias e contratuais, inclusive aquelas prescritas na resolução 63. Bem, a SFG emitiu a nota técnica 103, de 13 de novembro de 2017, examinou os pedidos e manifestou-se pela factibilidade do cronograma apresentado, pela diligência dispensada pelo agente e pela potencial existência de excludente de responsabilidade. A SFG, que no que diz respeito à excludente de responsabilidade, a análise ao nosso ver, ao ver da SFG, depende de parecer da área responsável para avaliação quanto à interpretação de prazos legais para emissão de licenças ambientais. A concessionária, pela correspondência de 26 de outubro de 2017, informou haver entendimentos em acordos bilaterais de descontratação da energia com 15 distribuidoras. A Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, por meio de nota técnica de 5 de dezembro de 2017, sob o número 885, analisou os pleitos das concessionárias e concluiu que, ao ver da SFG, as obras de Sinop foram afetadas, em grande parte, por atrasos da corrente de atos do poder público, que não podem ser imputados ao empreendedor, caracterizando a ocorrência de excludente de responsabilidade à concessionária. E esse pleito excludente qualifica um período de 11 meses a ser acrescido ao prazo da concessão. O período referido deverá ser refletido em novo cronograma contratual, bem como na alteração do prazo inicial e final dos CCARs. E, além disso, deverão ser afastadas todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte lastro e de outras garantias, bem como de todas as penalidades e encargos decorrentes do atraso da operação comercial da usina de Sinop, pelo prazo de 11 meses. Na 49ª sessão de sorteio público de 2017, que ocorreu em 11 de dezembro, o processo foi distribuído a esta relatoria. E, no gabinete, nós pedimos a manifestação da procuradoria. É importante que, nesses processos que tratam de excludente de responsabilidade de usina de geração, tenha sempre a análise da fiscalização, da concessão e análise jurídica da procuradoria. Então, seguindo essa diretriz, a gente pediu para a procuradoria se manifestar, e a procuradoria o fez pelo parecer 657, de 16 de janeiro de 2018, que foi aprovado pelo despacho 46, de 23 de janeiro de 2018. E a procuradoria conclui que, em virtude das análises realizadas pela SFG e pela SCG, não há como considerar os períodos referentes à suspensão de licença de implantação, nem, tampouco, à protelação da emissão da posse de terras necessárias à construção do empreendimento hidrelétrico, como excludente de responsabilidade, ante a falta de nexo causal entre os fatos alegados e o atraso na implantação da usina de Sinop. Quanto ao tempo dispendido pela SEMA Mato Grosso para a emissão das autorizações para supressão vegetal, demonstrado pelas áreas técnicas SCG e SFG, que a mora na concessão das autorizações decorreu de ato do Poder Público, que extrapolou sem qualquer justificativa o prazo legal para a emissão das autorizações e que a concessionária não contribuiu para tal atraso, pode ser reconhecido sob o ponto de vista jurídico ou atraso apontado pela SCG de 11 meses como excludente de responsabilidade. E conclui a Procuradoria dizendo que o período reconhecido como excludente de responsabilidade deve ser refletido em novo cronograma contratual, bem como na alteração dos prazos inicial e final do CCAR. Isso acarreta o afastamento de todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de lastro e de outras garantias, bem como de todas as penalidades e encargos decorrentes do atraso de operação comercial da usina de Sinop ao relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade com alteração do cronograma de implantação da OHE Sinop. E nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.360, o reconhecimento pela ANEL da ocorrência de excludente de responsabilidade permite a recomposição do prazo de outorga, bem como o aditamento da entrega da energia. Cabe frisar que o reconhecimento pela ANEL não é automático. Devemos ser verificado em cada caso a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial. E no caso dos autos, o agente alega a ocorrente de dois eventos. O primeiro foi a paralisação das obras em razão de embargos judiciais. Embora suspensões judiciais possam, em tese, ser consideradas como situações excludentes, no caso concreto, não ficou demonstrado o necessário nexo de causalidade. Com efeito, há manifestações do próprio agente no sentido de que as paralisações não haviam causado impacto significativo no cronograma do empreendimento, tendo o agente adotado ações para mitigar os atrasos. Ademais, tanto a SFG quanto a SCG afirmaram que as obras estavam dentro do prazo previsto no cronograma original, demonstrando que os embargos judiciais não afetaram o cronograma da obra. Já com relação ao atraso na emissão da autorização para supressão vegetal por parte do órgão ambiental estadual, a Procuradoria considera caracterizada excludente, pois há nos autos elementos que comprovam a diligência por parte do agente e indícios de dificuldades na gestão dos processos de licenciamento no órgão ambiental. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 657-2017, opinando pelo acatamento parcial do pedido, ressaltando que o período reconhecido como excludente de responsabilidade deve ser refletido em novo cronograma contratual, bem como na alteração dos prazos inicial e final dos CCARs. Bom, a Companhia Energética Sinop requereu o reconhecimento de 21 meses a título de excludente de responsabilidade. e o desdobramento do cronograma de implantação da usina de Sinop em 12 meses, alterando a data original de início de operação comercial da usina e do suprimento do CCAR de 1º de janeiro de 2018 para 1º de janeiro de 2019. A concessionária apresentou as seguintes alegações para justificar o pleito. Primeiro, a ocorrência de dois eventos, suspensão da licença de instalação e da emissão provisória da posse de terras teria ocasionado um impacto de 139 dias nas atividades construtivas da usina de Sinop. Contudo, a requerente afirmou que o impacto efetivo seria de 10 meses na construção do empreendimento, em razão da impossibilidade de aproveitar o período seco de 2014, causando impacto severo no cronograma da implantação da usina de Sinop. Ou seja, em outras palavras, o que o empreendedor argumenta é que se perdeu a janela hidrológica, tendo em vista que se você não é possível executar obras no período seco, você perdeu todo ano, porque tem que aguardar o período seco do próximo ano. A morosidade na emissão da autorização de supressão vegetal por parte do órgão ambiental estadual, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, implicando a perda do período seco de 2016 e o atraso na atividade do desvio do rio. Segundo a interessada, o pedido de expedição da ASV solo na CEMAT foi efetuado em 17 de abril de 2015, porém, a CEMAT Mato Grosso emitiu autorização de supressão vegetal apenas em 30 de junho de 2016. A demora na emissão da ASV rocha para a área necessária à extração de rocha de composição da barragem requerida em 5 de fevereiro de 2016 e deferida em 7 de outubro de 2016, a ASV 224. E a concessionária informou que a emissão da ASV rocha, contudo, ficou condicionada à obtenção da licença de operação provisória para extração mineral emitida lá em 17 de novembro de 2016. O período entre o pedido da emissão da autorização de supressão vegetal e as emissões fora superior ao prazo fixado na lei, citando a lei estadual nº 7.692 de 2002, na qual há previsão de 120 dias para o trâmite de tais processos. E a portaria da SEMA Mato Grosso de 389 de 2015 que estabeleceu seis meses para a emissão de licenças ambientais pela SEMA, salvo no caso de necessidade de realização de EIA-RIMA ou de audiência pública quando o prazo passa para 12 meses. Aponta empreendedor a demora na emissão das autorizações para a supressão de vegetação que acarretou o impacto real de 11 meses em relação ao cronograma originalmente estabelecido, não decorrente de ato imputável a concessionária. E aponta também o atraso no cronograma de implantação da usina de Sinop fora reflexo de eventos inevitáveis, imprevisíveis, não atribuíveis a qualquer ação, omissão ou gestão da concessionária. Quanto ao CCAR, solicitou a aplicação do artigo 6 da resolução 595-2013 que resguarda o direito de o gerador postergar o início do suprimento do contrato regulado quando reconhecida excludente de responsabilidade motivada por situação de caso fortuito e força maior, bem como decorrente de atos do poder público. Também citou o item 118151 do edital do leilão e a subcláusula terceira da cláusula sétima do contrato de concessão a fim de requerer a não aplicação de penalidades e a revisão do cronograma. Conforme o contrato de concessão, o prazo de vigência contratado foi de 35 anos contados da data de assinatura portanto até 25 de fevereiro de 2049. A tabela 1 lista algumas etapas do cronograma de implantação da usina. Então aqui estão alguns marcos como o início da montagem de canteiro de obras ensecadeira margem direita margem esquerda questão de licenciamento pré-ensecadeira alteamento de juzante e segue outras obras culminando com o início da operação em teste comercial da primeira e terceira unidade geradora. Segundo a SCG a concessionária comercializou 215,8 megawatts médios parte de energia proveniente desse empreendimento no leilão de energia nova que foi o leilão a menos 5 de número 16 de 2013. Então o contrato de concessão da usina de sinop prevê o inciso 2 da cláusula da subcláusula primeira da cláusula sétima que o agente gerador não será responsabilizado em caso de atraso decorrente de atos do poder público e de casos fortuitos ou força maior. Então está lá na cláusula primeira assim consignado ressalvados os provocados por atraso do poder público e os decorrentes de casos fortuitos de força maior conforme subcláusula terceira desta cláusula. Ao analisar o assunto a Procuradoria Federal ressaltou a importância de identificar se os fatos alegados pela requerente podem ou não ser enquadrados como situações de casos fortuitos de força maior ou de ato da administração que tenha obstado o cumprimento da obrigação tal como avançada. Acrescentando que quando da ocorrência de casos fortuitos ou de força maior entende que a responsabilidade pelo atraso da entrada em operação na data exigida não pode ser atribuída ao concessionário haja vista as circunstâncias externas foram determinantes para tanto. Então quanto a suspensão da licença de instalação e ao deferimento da emissão provisória na posse das terras a concessionária contabilizou o impacto de 139 dias porém afirmou que o real seria de 10 meses em razão da impossibilidade de aproveitar o período seco de 2014 a SFG concluiu não haver nexo de causalidade uma vez que as obras estavam dentro do prazo o que foi acompanhado pela SCG então as duas áreas as duas unidades organizacionais apontaram que na ocasião nas manifestações do agente que ocorreram entre final de 15 e começo de 16 a empresa alegou que os problemas haviam ocorrido porém alegou que os meses não tinham causado impactos significativos bem como tinham adotado ações para mitigar os impactos e por fim apresentou que em mais de uma ocasião cronograma se comprometendo com o prazo de 1º de janeiro de 2018 inclusive tais argumentos foram considerados no arquivamento da notificação então ou seja a gente começa a cotejar os argumentos daqueles relatórios mensais de acompanhamento de obra com a argumentação hora posta então dessa maneira diante da falta de nexo causal entre os fatos alegados e o atraso na implantação da usina de sinop acompanha-se a conclusão da SFG e da SCG de que não há como considerar os períodos referentes à suspensão da licença de implantação e ao atraso da emissão da posse das terras necessárias da construção do empreendimento hidrelétrico como excludente de responsabilidade aqui é importante essa essa visão das duas áreas técnicas da concessão que faz outorga e da SFG que faz o acompanhamento de obra até para que se coteje com as argumentações do agente o que torna uma análise bem robusta e por fim também não menos importante e essencial eu diria na instrução de um processo com esse tema excludente de responsabilidade é a visão jurídica a questão de se está de fato identificado esse nexo causalidade que a procuradoria trouxe para esse caso e observou que a legislação do estado do Mato Grosso não estabelecia prazo específico para emissão de autorização para supressão vegetal como referência a interessada sugeriu a utilização do prazo geral de 120 dias previsto na lei estadual a 7692 2002 na qual há a previsão de 120 dias para o trâmite de processo administrativo no estado do Mato Grosso a SCG adotou como referência a resolução CONAMA 23797 que fixa os prazos para emissão de licença prévia de instalação e de operação em seis meses para empreendimentos sem EARIM e de 12 meses para aqueles com EARIM A Procuradoria então recomendou adotar o máximo de 120 dias previsto nas leis estaduais como aplicáveis à emissão da ASV por ser menor visto que os procedimentos para emissão de autorização de supressão vegetal é em regra mais simples e celere quando comparado a um procedimento de expedição de licença ambiental ante a falta de dispositivo específico que regule o caso assim mesmo considerando que os prazos em que a ASV do solo 440 dias e da rocha 245 dias foram emitidas seguiram paralelamente conclui-se que estes foram excessivos se comparados com o previsto na lei estadual 7.692 de 2002 conforme aponta a procuradoria sobre o nexo de causalidade dessa demora com o atraso do cronograma a CFG constatou no relatório de acompanhamento de julho de 2016 e na fiscalização de campo de novembro de 2016 que havia vinculação entre a emissão das licenças e autorização e o andamento das obras de implantação da usina de Sinop transcrevendo a seguir excerto do relatório de fiscalização que assim diz que a factibilidade desse cronograma depende da realização do desvio do rio em 2017 que está no caminho crítico da usina e que a previsão do agente de realizá-lo até julho no período seco e finalizar a barragem em meados de 18 também no período seco para realizar o desvio do rio é necessário que a SEMA emita a ASV complementada à jazida da margem esquerda bem como a licença de operação provisória para exploração mineral da área da jazida como é uma autorização relevantemente pequena em relação às demais a previsão de emissão até março de 17 é bem razoável apesar das dificuldades do órgão ambiental em emitir a licença e em relação às providências da concessionária para obtenção dessas autorizações a fiscalização do anel informa que o desvio do rio estava previsto para 22 de julho de 16 porém diante do já apontado a melhor data a ser considerada como um marco para essa atividade é 6 de maio de 16 associada ao início da construção das ensecadeiras e para isso eram necessárias as ASV de solo e as ASV de rocha a primeira foi solicitada com prazo de um ano de antecedência pois segundo o agente era necessário sua obtenção pelo menos seis meses antes de março e já a segunda foi solicitada com dois meses de antecedência ao marco de exil do rio porém sua necessidade era de um mês segundo informações do próprio agente então segundo a ASCG a Sinop protocolou a formalização do pedido da ASV em 17 de abril de 15 portanto com antecedência suficiente para o início do enchimento programado para 1º de novembro de 17 e diante disso a ASCG concluiu que a demora na emissão da autorização da supressão da vegetação impactou em grande parte as obras da usina de Sinop em razão da perda da janela hidrológica e do enchimento reservatório e que o atraso do cronograma decorrente dessa demora não poderia ser imputado ao empreendedor caracterizando a ocorrência então discludente de responsabilidade da concessionária a superintendência reconheceu a diligência da concessionária para obter autorização da supressão de vegetação por ter solicitado tais documentos com antecedência razoável bem como responsabilidade do poder público pelo atraso na emissão de tais documentos e fica registrado lá nos autos a ASCG ressaltou também que a concessionária providenciara as seguintes medidas mitigadoras com vista ao suprimento de energia em 18 contrato de opção de compra de energia compreendendo a totalidade do montante de energia comercializado no ambiente do CCAR com sua acionista a Eletronorte em 27 de junho de 17 e acordo bilateral com cerca de 40% das distribuidoras compradoras para redução integral da energia originalmente contratada entre janeiro e dezembro de 18 isso aqui é usando aqueles mecanismos regulatórios da ANEL para permitir a descontratação e segundo a SCG a concessionária sustentou que planejava participar do mecanismo de compensação de sobra e déficit de energia elétrica que poderiam permitir a descontratação para 2018 quanto ao pedido de alteração das datas de início e término do CCAR vigente a SCG afirmou estar respaldado na resolução 595 de 2013 e ao analisar o assunto a procuradoria concluiu que do ponto de vista jurídico não há vedação em reconhecer a excludente responsabilidade pela mora na emissão da ASV pela SEMA então diante disso a procuradoria acompanhou o entendimento da SCG com o que se concorda no sentido que os períodos referentes à suspensão da licença de implantação e a protelação da emissão na posse nas terras necessárias à construção do empreendimento hidrelétrico não deviam ser reconhecidos como excludente de responsabilidade ante a falta de nexo causal entre os fatos alegados e o atraso na implantação da usina de Sinop que o atraso na concessão então da ASV Soli Rocha decorreu de ato do poder público e que o período de reconhecimento como excludente de responsabilidade deveria ser refletido no novo cronograma contratual bem como na alteração dos prazos inicial e final do CCAR afastando a concessionária de todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de lastro e de outras garantias passo ao dispositivo então a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 5654 2003 dígito 48 voto por indeferir o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade referente ao período de suspensão da licença de implantação e ao atraso da emissão de postos nas terras necessárias de construção do empreendimento hidrelétrico reconhecer 11 meses como excludente de responsabilidade em razão da mora para concessão da autorização para a subfeição vegetal ASV-Sole e ASV-Rocha determinar que o período de reconhecimento como excludente de responsabilidade que está lá na linha B deve ser refletido no cronograma contratual bem como na alteração dos prazos inicial e final do CCAR e afastar pelo período definido na linha B a concessionária de todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de lastro e de outras garantias bem como de todas as penalidades em cargo decorrente do atraso na operação comercial de SINOP ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade referente ao período de suspensão da licença de implantação e ao atraso na emissão de posse dos terras necessárias à construção do empreendimento hidrelétrico também decidiu por reconhecer 11 meses como excludente de responsabilidade em razão da mora para concessão das autorizações para supressão vegetal e determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade deve ser refletido no novo cronograma contratual bem como na alteração dos prazos iniciais e finais dos prazos inicial e final dos CCAR e afastar pelo período definido no item B dessa proposta de decisão a concessionária de todas as obrigações relacionadas à aquisição e aposto de lastro e outras garantias bem como todas as penalidades e encargos decorrentes do atraso na operação comercial da UHS Sinop próximo item do atraso